Roussein Daúde é uma personalidade conhecida em toda Rondonópolis, de forte influência no meio político local. Ele foi vítima de um roubo seguido de sequestro, que teve início por volta das seis horas da tarde da última segunda-feira. Em companhia de um vizinho, Roussein se preparava para ir à igreja. No momento em que o amigo se dirigia até a entrada de sua casa, se deparou com a cena. Roussein foi abordado por dois homens em uma motocicleta. A dupla abandonou o veículo e rendeu a vítima dentro de sua caminhonete. Foi o mesmo vizinho quem acionou a polícia militar, que bloqueou as estradas tidas como rota de fuga pelos criminosos. O caminho escolhido foi a MT-270, onde foram avistados por guarnições. A 20 quilômetros de Guiratinga, o desfecho deste sequestro. Os criminosos perderam o controle da caminhonete e capotaram. Um dos bandidos morreu ainda no local. Ele foi identificado como Ronis Rosa de Souza, de 39 anos, arremessado da caminhonete, que capotou e parou a uma distância de 100 metros do local onde perdeu o controle. A perícia técnica realizou os trabalhos no local durante a noite. As armas de fogo utilizadas pela dupla não foram encontradas. O terreno tem muito acidentado, na verdade, a caminhonete perdeu o controle e veio a capotar. E com isso o meliante deve ter sofrido lesões e acabou vindo a óbito. Parece que foi um sequestro lá na cidade de Rondonópolis e acabou eles vindo deslocando aqui para a cidade de Guiratinga. Só que nós, assim, como é de noite, nós vamos voltar a fazer um levantamento mais detalhado, né? Para... não havia nenhum documento da vítima no veículo, né? Tinha alguns documentos, mas não eram documentos oficiais e tal. O outro sequestrador, Wellington Thiago Vieira, teve fraturas. Passou por exames em uma unidade hospitalar e foi encaminhada ao Hospital Municipal de Guiratinga. Hussein passou por exames também no Hospital Municipal e foi, em seguida, encaminhado ao Hospital Regional, em Rondonópolis, fora de perigo. A polícia militar segue colhendo informações sobre os autores do crime, que seriam de Cuiabá. As informações do cidadão que estava roubando a caminhonete que encontra-se vivo no hospital é que eles são de Cuiabá. Agora, se eles vieram já com a caminhonete encomendada ou não, isso aí fica a carga da polícia civil depois apurar. Provavelmente, eles cruzaram com algum cerco, alguma barreira da polícia militar e aceleraram mais o veículo, vindo perder o controle. Não houve nenhum acompanhamento, nenhuma troca de tiro, nada. Eles capotaram o veículo e os que estavam vivos foram socorridos. Infelizmente, um ladrão veio a óbito no local. Segundo informações da guarnição de Guiratinga, ele se encontra bem, está com algumas costelas faturadas e já foi encaminhado para o Hospital Regional. O outro ladrão também se encontra consciente, com o pé faturado e se encontra saindo em Guiratinga para prestar depoimento.